Se entra pra vida, entra consciente, é na disciplina, tem que ter blindão, não é só do bancar o maluco Espeta, na crocodilagem, feriu os irmão, de olho grande nas coisas dos outros Você não vai chegar a lugar nenhum, o papo é reto pra tu se ligar A vida longa não é pra qualquer um, seus amigos estão aonde estão, é porque lutaram e fizeram por hoje Aqui tu não tem sofrimento nenhum, do nada tu chega atrasando o ponte A casa cai hoje até sabia, um dia você ia mostrar a cara Agora a joelha começa a rezar, porque se tu vacilar agora tu paga Não pede perdão porque nós não acorda, a hora é só pode chorar à vontade Se foi fanfarrão na hora da mancada, vê se agora age com humildade Eu até acredito que nem percebeu o pecado que tava cometendo Mas o certo é o certo, o bagulho é sério, vai pagar de um jeito servindo de exemplo Vacilou Deu mole Se deixou levar pelo poder E na hora H Deu uma de juda agora tu vai ver Não passa batido nem despercebida A cobrança é severa e pega de surpresa Vacilou, se perdeu na mancada Se entrega, bota as peças na mesa Vacilou Deu mole Se deixou levar pelo poder E na hora H Deu uma de juda agora tu vai ver Não passa batido nem despercebida A cobrança é severa e pega de surpresa Vacilou, se perdeu na mancada Se entrega, bota as peças na mesa E aí, malu rique, que quer que a? A vida é o mais rico, é danado Se entra pra vida, entra é consciente É na disciplina, tem que ter blindão Não é só do bancar o maluco Espeço, na cruz de lá de ferir os irmão De olho grande nas coisas do sol Tu você não vai chegar a lugar nenhum O papo é reto pra tu se ligar A vida louca não é pra qualquer um Seus amigos estão aonde estão É porque lutaram e fizeram por hoje Aqui tu não tem sofrimento nenhum Do nada tu chega atrasando um ponte A casa caiu hoje até sabia Um dia você ia mostrar a cara Agora a joelha começa a rezar Porque se tu vacila, agora tu paga Não pede perdão porque nós não acorda A hora é essa, aposta e chora à vontade Se foi fanfarral na hora da mancada Vem se agora age com humildade Eu até acredito que nem percebeu o pecado Que tava cometendo Mas não certo é o certo, o bagulho é sério Vai pagar de um jeito, você viu no exemplo Vacilou, eu mole Se deixou levar pelo poder E na hora H Dei uma de juda, agora tu vai ver Não passa batido, nem despercebido A cobrança é severa e pega de surpresa Vacilou, se perdeu na mancada Se entrega, bota as peças na mesa Vacilou Eu mole Se deixou levar pelo poder E na hora H Dei uma de juda, agora tu vai ver Não passa batido, nem despercebido A cobrança é severa Pega de surpresa Vacilou, se perdeu na mancada Se entrega, bota as peças na mesa Do lugar de alemão ou na Alemanha, porra Isso aqui é a rádio Itaguaí Digital pra caralho